Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Como é que cê tá? Tudo bem? Galera, comigo tá tudo bem, graças a Deus, e hoje nós voltamos com Assassin's Creed Valhalla pra trazer informações, novidades em relação a novos itens do Reda. Pessoal, toda vez que sai um item diferenciado, um item que geralmente eu acredito que a galera vai gostar, eu trago, comento, verifico, dou minha opinião, e hoje tem mais um deles. Geralmente eu faço isso com arma, traje e gatinho, olha que bonitinho gatinho, oi gatinho. Mas não vai ser agora que eu vou dar carinho não. Então eu vou estar mostrando pra vocês, peço que já deixe aquele like matadeiro. Se ainda não for inscrito no canal, fica o convite pra conhecer o nosso conteúdo, dar uma olhada, veja os vídeos, participe das lives, cara. As lives acontecem todos os dias da semana, às 9 da manhã e às 9 da noite. E já pra explicar pra vocês por que não tivemos live ontem à noite, por que não vamos ter live hoje, por que não vamos ter live de manhã, segunda e terça, galera, eu tô com um compromisso muito sério pra tá fazendo. Estou fazendo, na verdade. Então por isso que não teve live ontem à noite, não vai ter live hoje. Vai ter live provavelmente aí no final de semana, segunda à noite e terça à noite. Aí de quarta pra frente a gente volta normalmente aí, as duas lives por dia, tá bom? Então vamos lá. Bom dia, bom dia. O que você tem para hoje? Tará! Olha aí, galera. Você tem 20 horas pra poder resgatar o Elmo Hartueiro. O Hartueiro, ele é um conjunto que chegou não faz muito tempo, né? Ele chegou acho que no começo do ano passado, se não estiver enganado. E o traje em si, ele é um recolor do Galoglack na versão mítica, com cor diferente, uma cor roxa tal. Porém, esse Elmo, ele é único, tá? Esse Elmo, ele não tem em nenhum lugar do jogo base, nenhum lugar das DLCs, só tem na loja. E aqui, tá disponível até amanhã, dia 12 de fevereiro de 2022, até as 10h59 da manhã, pra você poder resgatar, trocando por 120 Opalas, tá? Deixa eu mostrar pra vocês. Preciso ir, até breve. Até mais, adeus. Vamos lá. Olha, ele nem tá aqui, cara. Ele nem tá aqui. Será que ele tá em promoção? Mano, ele nem tá. Ele nem tá na loja o Galoglack, tá? Eu queria mostrar muito o Elmo dele pra vocês. Mas o traje, você não precisa gastar na loja, tá ligado? Olha, o traje, se você pegar o Galoglack e levar ele pra mítico, você já vai ter praticamente o traje do Hardware, só que numa cor diferente. E sendo bem honesto, eu acho a cor do traje gratuito ainda mais bonita, tá? Deixa eu ver se eu encontro ele aqui, meu. Cadê o Galoglack? Vai tem um tempo que eu não troco de trajezinho, dos trajes do jogo base, que eu fico até meio perdido, cara. Pera aí. Ué? Ou eu tô muito... Aqui, ó. Galoglack aqui, ó. Deixa eu vestir o conjunto todo. Ó, esse é o traje Galoglack. Só que se você vir... No nosso amigo Gunnar. E upar ele... Até o mítico. Deixa eu ver... É. Ele vai ficar igualzinho o hardweiro. Eu consigo pra você vacinar. Trabalho bem. Modesto. Preciso ir andando agora. Tchau. Ó, basicamente, esse é o traje hardweiro. Tá? Só a ombreira que é diferente. Mas é isso aqui, cara. Ele é o Galoglack. E agora, né, pô, você tem a oportunidade de pegar o capacete do conjunto hardweiro pra você ter, basicamente, o traje hardweiro. Você não precisa gastar no traje inteiro, velho. É só você pegar o Galoglack e mandar ele pra mítico igual eu tô fazendo, porque o hardweiro é simplesmente um recolor dele. Pegar o elmo que tá na loja e já era, mano. Abraço. Caso você queira realmente ver o traje, o hardweiro, eu tô passando o link aqui em cima pra que você possa ver, você possa conhecer. Mas, até os atributos do Galoglack são melhores, mano. Os atributos do Galoglack é todo focado em batalha, tá ligado? E olha aí, é muito lindo, mano. Do que aquele negócio roxo, saca? Eu acho que vale muito a pena. Será que eu tô vendo o lugar errado, mano? Mano, ele não tá na loja mesmo, galera. O hardweiro sumiu. Eu não sei por que a Ubisoft tá fazendo isso ultimamente, cara. Aparece um item de um traje específico na loja, some... Perdão, na loja do Reda, né? Some da loja do jogo. Deixa eu ver se eu acho... O estandarte dele. Galera, sumiu tudo, velho. Nada do conjunto hardweiro tá na loja mais. Então, tá aí um motivo a mais pra você farmar as Opalas hoje. A partir de hoje... É, ué. Na verdade, eu acho que não vai ter muito o que farmar, porque não é item da semana, né? Na verdade, é item... É item diário. Então, quem tem, né? Se você tem Opala, se você tem 120 Opala, só vai, mano. Deixa aí no comentário a sua opinião e a gente vai trocando ideia. Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.